Alta viadagem, pega na me balança Tô muito viagem, tô até punheta Entre suruvas tô cheio de prazeres Hoje a virgindade eu pego com meus beijos Pode gozar na minha boca Na boca dez Pode enfiar Quero ser mãe Alta viadagem, pega na me balança Tô muito viagem, tô até punheta Entre suruvas tô cheio de prazeres Hoje a virgindade eu pego com meus beijos Pode gozar na minha boca Boca dez Pode enfiar Quero ser mãe Tchau 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 Tchau